Oh, quão cego andei e perdido paguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue perdeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Desta graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surdo me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu Na cruz Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Os meus pecados Os meus pecados revi Sobre mim A espada da lei Apressado Apressado fugir Em Jesus Em Jesus Me esconde Me abrigo Me abrigo Me abrigo Seguro nele Me abrigo E agora me alegro em sua luz